Fala, garrafa! Mais um vídeo do canal, vlog, estou eu na piscininha, topíssima, eu sou muito patroa, hoje é dessa feira, depois de uma prova super estressante, estamos aqui eu, minhas amigas, na verdade só uma, na piscina, né, e aí a gente já dá pra fazer, aí eu falei, ah, vou gravar um vlog, nós na piscina, porque, né, entretenimento. Miga, dá oi no meu canal, todo mundo já conhece, todo mundo já te conhece, fala, oi galera, oi gal, eu vou mostrar pra vocês a piscina, olha o meu look, vou mostrar meu look, peraí. Ah, inclusive estamos tirando fotinhas, porque esse sol maravilhoso, 30 graus, terça-feira, dia de folga de milho, olha, não tem nada melhor, minha gal, pois é, então é isso, a gente vai tomar banho de piscina, topíssimas, como rainhas que somos, E depois, eu volto, caso aconteça mais alguma coisa, que vai acontecer, vai? Vou pra academia, no caso, mentirante, vai comer. Aí eu filmo tudo, né, meninas? Gal, a K aqui, o rum, mostrando seus dotes. Eu sou nada sincronizada. Ela só nada. Gente, olha essa palha. Vamos tratar e comer. Miga, você quase molhou minha vida. Sim, deixa eu contar pra vocês o que a gente vai fazer agora. Vamos agora pro se arrumar, banhar, né, e vamos assistir um filme nos cinemas. Tô deixando meu sinelinho lá. Legal. Eu tô com fé. Vamos no cinema, e depois de noite eu vou pra academia, né, porque eu tenho que, né, ficar... Não sei, tem que ser ir pra academia, porque é... Voltando, indo aqui de boas. Ai, eu adoro esse biquíni bris. Meu cabelo tá uó, vou agora hidratar, né, porque cloro é... De praxe, tudo cai no meu vídeo. Miga, eu fiquei pelada. Ih! Zinho, só. Fiquei aqui, minha toalha caiu. E eu fui abaixar, minha bunda toda apareceu. E tinha duas pessoas lá atrás, sabe? Nossa, que vergonha. Vamos fingir, fingir, mas isso nunca aconteceu. Com certeza. Boa noite, seguidores. Oi, Gal, voltemos. Estamos agora bem bonitas e bem arrumadinhas. Mentira, só botei uma brusinha e um sorcinho e tô indo embora para o shopping, porque é do lado da minha casa, né? Desculpa. Vamos assistir um filme e não sabemos qual. E eu nunca assisti um, então não vamos assistir esse não, tá? Ela só tá dizendo... Pois é, não passei maquiagem e nada, porque como eu disse, do lado da minha casa aí eu acho que eu tô indo na quitanda. Mas tudo bem. Valeu, quando chegar no shopping, nós conversa. Agora eu não quero acessar o... Oi, seguidores. Vai ser o candidato honesto, como eu falei pra vocês. Eu nunca assisti, mas ela vai gostar. É engraçado. E eu aconselho vocês a virem assistir. Um, pra vir assistir com o dois. Vou contar a história engraçada. Comprei o meu na maquininha, né, ali. Ela é rica. E aí, Milena disse, bota na H9. Não, bota na G. H9. E ela marcou H. Botei H9. Aqui tá tudo livre, entendeu? Não tinha ninguém. Lá já tem uma galera grudada na gente. Aí, Milena foi pegar o dela lá com a dentente, né? Aí, a mulher foi, mostrou, tipo, tem uma galera na fila H e na G não tem ninguém. Aí, eu falei, falei que era na G, Milena. E não, tipo, tem uma galera grudada na gente, sabe? Não, ela é burra. Oi, galera. Estamos comendo o açaí. Açaí. Milena está lá pagando. Vou filmar ela pra você. Olha, Milena. Meu cartão. Porque eu tenho cartão Fidelidade. Enquanto não começa o filminho, vamos comer açaí. Vamos ver quem adivinha qual é o meu e qual é o de Milena. Quem falou que o meu é esse, acertou. Eu sou muito fit de idade. Eu não, entendeu? Quem lembra que ela emitiu no vídeo dizendo que ela não comia. Quem comia mais era eu. Daqui a prova. A gente não sabe o que ela quer. Eu já peguei as minhas coisas. E ela não sabe o que ela quer. Gente, eu quero alguma coisa boa. Eu peguei o pit de dedo. Porque eu sou pit de dedo. Ela quer que eu compre um negócio assim. E não vem patinando. Tá assistindo um filme de quase duas horas. Duas horas? Quase isso. Olha, caiu. Pega. Percebi que não vamos para a academia hoje. Tá, amor? Olha, amiga. Toma, olha. Olha. Esse doedo sabe o que eu quero. Muito manho. Muito doedo. Eu não gosto disso. Muito manho. Eu não gosto de botar. Eu não gosto de botar. Ai, bebe, bebe, bebo, bebo. Saudades. Olha, amiga. Tem um vídeo pequeno. Ela tá muito incomodada com o meu abenduí. Meu abenduí de chocolate. Ai, ela fica reclamando com o meu abenduí de chocolate. Ou eu compro um desse aqui. Olha. Ela vai vir com o seu youtuber. Gente, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Já, já. Mas depois. Esse aqui tá quanto? Deixa eu ver quanto é esse aqui. É lá do outro lado. E esse aqui é quanto? E esse? Eu vou contar. A gente foi no banheiro. É, assim. A Carmen foi, né? No caso. E aí tinha uma menina que ela tava, tipo, se arrumando pra... Acho que não tá trau boi. Sabe? Crush, assim. Bem cheirosa. Beleza. Aí a Carmen pegou... Carmen é louca por calça, gente. Pra quem não sabe, aquela situação antiga que, tipo, vem meio de perna. Mom jeans. Pois é. Obrigada. Aí a Carmen pegou e disse assim. Ei. Não. Olha como eu cheguei. Olhei pra mulher e toguei. Com sua cabeça, com sua cabeça. É... Manda se você fazer uma pergunta. Onde é que tu conversas? Onde é que tu conversas? Aí ela girou pra ela e disse assim. Nazara, lá no shopping da ilha. Só. Aí a Carmen te falou obrigada. Tá bom. Obrigada que eu sou pobre. Eu nem cheiro pra ir na Zara. Vou mostrar ela pra vocês. Então, seguinte. Ela apareceu no último take. Não vou ter como colocar. Porque... Não consegui filmar. Porque a Milena não quer ficar na fila. Gente, estamos com uma dúvida. Estamos aqui olhando essa aqui. Tem, tipo, um pular-pular muito grande lá embaixo, né? E aí, Deus. Caso ver que ela caiu. E aí, gente. Tem, tipo, um pular-pular muito grande lá embaixo. E a gente tá em cima. E, tipo, tem esse buracão. Vocês acham? Que dá de pular daqui e tá indo pular-pular tranquilo? Ou not? Milena, acho que not. Eu acho que sim. Vou filmar direito. Olha como é, Gal. O pular-pula. Aí daqui, pula pra lá. Vocês acham que dá ou que não dá? Eu acho que dá. Super. Você não acha que dá? Rapaz, não dá. Não dá. Tem que ter um cálculo muito certo. Eu conseguiria. Estamos aqui super adiantadas, entendeu? Milagre. Estamos adiantadas. E aí não dá 7 horas, porque a gente sentiu um pular. A gente, logo a gente. A gente. As desesperadas pelo filme. Bora ver se a gente pode entrar. Qual é a sala? Onde estão os chiquetes? Será que vão deixar nós entrar? Porque, tipo, estamos mais de 20 minutos adiantados. Nunca cheguei adiantada. Oi, mulher elástica. Eu e a mulher elástica. Oi, mulher elástica. O melhor personagem do filme. O que é esse? Ai, meu amor. Vai lá. Não, acho que depois não vai dar. Vai lá. Vai, vem, amiga. Vai lá. Você mesmo? Cheguei no ponto da minha vida que eu tô... Para de filmar. Então, amiga, tá cansado. Eu tô sentada no chão do banheiro, porque eu não aguento mais esperar. Ai, Milena. Olha eu aqui. É verdade. Sigo aqui no chão do banheiro, tá, gente? Vou continuar. Até daqui a 5 minutos eu levanto, que é a hora que pode entrar na sala. Quanto? Antes disso, não vou. Esse é meu ingresso, que eu tomasse tudo que o moço disse que não podia entrar. Porque não tava liberado. Ai, ele tava fazendo vários corações nos papéis, sabe? Ele pega os papéis dos outros, né? Esses papéis do cinema. E aí, ele tava lá fazendo vários coraçõezinhos. Mas só em pouco. Pode ser. Deixa eu levantar. Deixa eu levantar. Onde eu saio dessa? Agora vamos ver se a gente consegue entrar, né? Se não, eu vou voltar pro chão do meu banheiro. E tudo certo. Ai, meu Deus. Olha, estamos voltando. Tomara que o moço não barre a gente de novo. Você não vai barrar mais a gente? Agora deu 10 minutos, moço. Agora pode? Boa noite. Olha os coraçãozinhos dele. Eu falei pra ti. Cadê? Oi. Muito fofo. Obrigada, moço. Ai, agora eu vou. Ai, que frio, viado. Gente, fomos as primeiras a chegar no cinema. Estamos sozinhos. Já pensou? Aí a gente sobe, aí tem uma galera. Estamos sozinhos. Começou, pra quem não sabe. Cabe, desastrada. É nosso, todo nosso. Todo nosso, todo nosso. Eu vou sentar nessa cadeira aqui de gordinho. Ai, tá geladão. E aí, amiga, qual é a nossa cadeirinha? Não é a H, né? Porque a burra vai pagar. Foi tu. Ai, viu? Como é tão mais doido que a G é de vocês. Bora sentar na G, porque não vai sentar ninguém. Você senta. Amiga, lembra que... Se chegar a gente, Carminha, eu me levo. Não, é aqui, vamos. Oi. Oi. Eu tô com muito fio. Qual é a minha, minha? Aqui, amiga. Ai, minha bundinha. Acho que eu desisto. Acho que não posso ir dando vários casais. Mas é. A gente vai sobrar aqui, sabe? Tomara que sejam, não sejam aqui, não sejam aqui, não sejam. Não, não sejam aqui, não sejam aqui, não sejam aqui. Descobrimos quem pegou nós. Update. Nós mudamos. Que verbo. Que verbo. Vixe, que verbo. Vai começar as propagandas, então. Não vai dar de falar. Vou desligar. Até mais tarde. Passando aqui no final do vídeo. Com essa cara de rinite, porque eu tô com rinite. Eu já vou editando o vídeo e ele ficou muito longo. Então, por isso, eu decidi dividir em duas partes o vlog. Mas, pra dizer, por isso que eu não me despedi. E por isso que eu vim me despedir agora desse vlog aqui, da primeira parte, pra vocês. A segunda parte desse vlog vai sair sábado, às 7 horas. Ou, como é sábado, eu posso lançar mais cedo. Ainda não sei. Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E pra ver a continuação dele, você vem no canal sábado. Não se esquece de se inscrever e deixar o like. É isso. Beijo, muita luz.